me fala pessoal aqui quem foi foi um livro se está no lp Earth Play Se Liga so galera com mais um vídeo aqui de last Plus trazendo ai a pedro da ser alfa do dia de hoje então bora Lá né meu amigo fomos nessa aqui que o bagulho é doido como nessa né abrir aqui o banco a ceia é a seguinte galera se liga só 77 600 e 49 beleza essa é a cena do dia de hoje bom então é isso espero que vocês gostam do vídeo se inscreva no canal deixe um like se possível favorito o vídeo qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários em então nos vemos na próxima valeu e falou